Mude, mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade Quando eu amei esta cultura, foi porque eu senti que era diferente, boy Abordavam problemas da nossa gente, boy Repera intervenção, era lição, boy Mas a cultura desapareceu e isto é me dói Já não há volta a dar, a cultura foi, e só não acompanhavam-me senti gipsy Eles já não querem wine, querem vodka, e sou a velha guarda, bebo whisky Nigga, eu estou farto dessa pimp shit, rap to get ridículo Chupem a minha big dick, vocês estejam o limite Eu já nasci deep, e morrerei na shit deep Mas não vem da minha coroa, mesmo não tendo guido Vossa mãe não tem preço, porque ninguém mostrou interesse Tá velha, e vocês estão fedidos Porque eu vou pelo caminho longo e venço A minha shit é boom, baby beat, a tua shit é onde eu veguido Por isso é que fake niggas são bitches do afrobeat Não me compares com esses niggas, esses niggas não são reals É que pra mim é pré-cultura, pra esses niggas é só skills Fácil, eles conquistam multidões nos beats do caixa Pra mim nunca serão rappers, vendem-se mais que as bitches Eles baixam as cuecas, há quem promove artistas Alcançam metas, bocetas, cambada de brochistas Eu sempre tive na team good, feeling good, desde miúdo levei pro estúdio o meu hood Relato a verdade, não sei viver mudo, mas a vossa barbaridade dá conquistar o mundo Estou rijo como o meu abdômen, meu rap é pra homens Normal que o pussis me abandonei Sei que os monjos reais não somem, porque são as que consomem O verdadeiro, eu sempre tive atrás, não porque sou incapaz Se eles querem guerra então esperem que eu traga o fim da paz As minhas armas são as tais vertentes que a cultura traz E a knowledge faz com que esses pulsos voltem pra trás Que zomba tá na moda, eu aplaudo A sério não é isso que me deixa irritado É que esses rappers são escravos de tudo que bate no mercado Se a mala ressuscitar garanto que vão fazer fado É um facto, mas dessa chita eu tô intacto cá, o espetáculo é outro Maniga taco com tacos, quem quiser dar piropos Rappers como eu, vi poucos Bifo todos podem mandar, mas nem todos sabem dar socos Tô rouco, de gritar como um jová que sempre fui fiel Vocês são bitches como Guevara era do Fidel Sordidos, capital não é lapel Detesto rappers vendidos como esta indústria, odeio agora da minha pele Boy, eu vivo hip-hop Hip-hop, hip-hop, hip-hop Boy, eu vivo hip-hop Boy, eu vivo hip-hop Hip-hop, hip-hop, hip-hop Boy, eu vivo 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 hip-hop Hip-hop, hip-hop, hip-hop Boy, eu vivo 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 hip-hop Tchau, tchau.